Boa tarde, mana. Boa tarde. Eu não tô nem boa. Ei, fio, agora eu vou ficar boazinha. Bora procurar me dar uma arroba. Tira a câmera de mim, por causa do meu dente que é falhado. Pera, me dê uma arroba aí agora que você é um milhão. Esse cabelo é feio, moleque. Você quer o que, moleque? Um arroba? Cabelo todo feio. Hidratado, meu arroba. Fazemos que eu não machucar. Ameita, pega. O peito que caiu. Ai, aonde, meu amor? Ai, ai, ai. Por que você é feio assim, moleque? Pera, me dê uma arroba aí. É minha irmã não, viu, velho? Claro, meu amor, porque somos mais bonitos. Ai, 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 ai. Cai fora, moeda. Não, não, não. Hã? Chora, grudu. Ai, me dê uma arroba. Eita, cometa, triste, feia, mãe. Meu amor, por favor. Boa tarde. Acordo horrorosa. Pega, caiu o peito no chão. Sua irmã. Como é que tá? Eu tô ótima. Tá bem? Já tá mais calminha aqui, hein, gafia? Tá mais calma, ela? Mostra aí que a gente vai chupar o umbigo de acerola. Barraco. Agora bem feita a põe da mãe. É, é. Tomar vergonha na cara. Tomar vergonha na cara. Não batalha ali, é não, não batalha. É, não. Cabrinho no fumaço, toma vergonha na cara. Eita. Fala aí o que você vai fazer, hein? Nossa, seu umbigo é desse tamanho, imagina. Ele. É, que tá grande. Ah, não tá calma, não. Tá melhorzinho já, irmão? Hein? Já acabou barrando, já acabou barrando. Boa tarde, né? Bom dia, Marcos. Bom dia, senhora. Tá bem, Marcos. Melhorou o coração? Começou o cu da Miri já? Já. E ela? Tá mais ou menos. Cadê ela? Tá aí no quarto. Tá lá em cima. Damile? Boa tarde. Tá ocupada? Não tô entrando. Como é que você tá? Ótimo. Já calmou o coração? Acalmou o coração? Ainda não. Ok, eu vou trazer o menino aqui, viu? Traga o ódio. Traga. Tá cheio de ódio, é? Tô no ódio, tô com ódio no coração. Eu tô mágoa assim. Deus é mais. Ei, Mara, eu vou trazer o menino aqui, viu? Traga, porra. Decidi quem quer. Acabar essa bacharia, você vai voltar lá pra falar com o Carol. Vai voltar a falar com ela. Não, não, filho. Nem traga. Na verdade, traga, mas eu não vou voltar a falar com o Carol. Vai voltar sim. Não vou nada. Quem é que eu me... Não quero que você saia do portão, não, viu, bonita? Que eu não quero que você tenha bacharia, não, viu? Tira essa cara, você vai voltar a falar com o Carol, né? Tira essa cara, não. Ah, só achei que estão me segurando, né? Porque se não, a gente ia quebrar a cara dela no palco. Ô, moleque, você não aguenta que você receita, né, moleque? Volta até meus anel aqui, ó, pra quando eu quebrar, mas ela se descer. Ô, moleque, você receita, eu não aguento. É uma palavra bacharia. Vai voltar a ser falado, viu? Eu não vou voltar a falar com o Carol. Vai sim. Eu não quero brigar, não. Tá fazendo o que aqui no meu quarto? Tá arrumado, né? Super. Aí, ó, vem procurar arrumar a casa, arrumar as coisas. Sim. Sai do meu quarto, vem ver. Ele é pro... O que foi que ele chamou aqui? Desce, 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 desce. Desce, desce, desce. Desce que passa fome, desce que passa fome. É, eu vou procurar nossas coisas, pô. Pra pra um banheiro lavar uma roupa. Olha, amor, toma cuidado com o Damir, viu? Ela tá cheia de ódio e falou, não quero nem fofoca. Não vou ouvir de mim fazer fofoca, não quero briga, que vocês brinquem, por um negócio de novo, o macho. Porque eu quero que vocês se falem. Mas ela falou que se te pegar a sua sorte, ela segurando ela. Caramba, bora lá. Ainda bem que tá fechado, ó. Ainda bem que tá fechado, viu? Pra barraqueira. Olha, tá lá em cima. É o que é de que, bonita. Pera aí, rapaz, não é sinal, viu? Pera aí, pera aí, Damir, pera aí. Pera aí, só vai começar o barraco já, hein? Olha, mentinha, começou já, mentinha, ó. Vanessa, começou já o barraco. Que baixaria é essa aí, véi? Mentinha, não começou a conversar as meninas nossas ou, mentinha? Olha, então, você começou o barraco, tá sujado? Caramba, pelo amor de Deus. Olha, olha, vai dar cheiro. É que peça. Dá cheiro. Dá de macho, peça. Oxê, né? Dá cheiro. Olha, mentinha, segura, mentinha, segura, mentinha. Segura, mentinha, segura, segura. O que acontece é? Carol, pare com isso, rapaz. Oxi. Vanessa, bota a cara pra entrar aí. Entre, Carol, entre, entre. Entre, entre. Eita. Eu vou abrir, que você disse que quer fazer as pazes com ela, né? Pronto. Vou abrir. Não quero barraco. Peraí. 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 Ah, isso, velho. Brincade desse jeito, pai. Mexa. O quê? Você também é que tem que trocar. A gente tem que trocar lá o Zé, ele. Aépreendido em nome de Jesus. A poder do sangue de Jesus. Tem que levar essa agonia repreendida. Tem que se convertir essa repreendida. Você que tá com caro de homem aí, ó. O sangue de Jesus com poder. Aor. A poder, Carol. Essa macharia e essa briga A gente ama Entra Carol Entra Carol Ela fica se tremendo Tipo de cair dura Virando o olho Tá com o demônio? Olha o que vai dizer É o que vai dizer A gente ama